Aí ó, uma aparição rara aqui no lago, aqui ó, no tamanduá, ó, no muro de casa, na frente, uou, olha lá, é ele, fica brabo rapaz, não pega não, tadinho do bichinho, nós vamos salvar ele, aí ó, na frente do lago aqui, aqui em paraíso do norte, ó, brabo rapaz, as cachorras que iam pegar ele, não, ó, ó, ai ó, e, me 소o de vamo, eu pedo né no lequemaya, ó, 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 Oi... Eu vou subir só saioi... Ah...